olá gente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal artrite hematóide muito além das juntas o vídeo de hoje é falando sobre dor no pulmão assiste o vídeo até o final e sejam bem-vindos eu sou a renata espero que todos vocês estejam super bem com a graça de deus já no início do vídeo deixa aquele like assim você me ajuda muito com a divulgação comenta bastante para que eu possa ler o seu comentário no final do vídeo e segue as redes sociais que o artista aqui embaixo whatsapp facebook enfim então bora lá saber a respeito do dom no pulmão geralmente quando a pessoa diz que tem dor no pulmão significa que tem uma dor na região do peito isso porque o pulmão quase não tem aí receptores de dor assim apesar de algumas vezes né a dor está relacionada com problemas nos pulmões essa dor também pode estar sendo causada por problemas em outros órgãos tá ou mesmo está relacionada com os músculos ou as articulações o ideal é que sempre que apresente algum desconforto na região do peito que não melhora com o tempo que piora rapidamente ou que não desaparece após 24 horas você vai no atendimento médico para fazer uma avaliação solicitar exames que necessário né e despistar problemas cardíacos aí tá bom gente então sempre importante estar aí no médico dá uma olhada tá as causas mais comum para o aparecimento de dor no pulmão são que a pleuriza gente que também conhecida como pleurite caracterizada pela inflamação da pleura que é uma membrana que reveste os pulmões e o interior do tóxico podendo causar o que sintomas como dor na região do peito e das costelas ao respirar profundamente tosse dificuldade para respirar geralmente esse problema surge devido ao que ao acúmulo de líquido entre as duas camadas da pleura sendo mais frequente em pessoas com problemas respiratórios como gripe pneumonia ou infecções pulmonares também sempre que existe suspeita de pleuriza é muito importante ir a um atendimento médico ou consultar um pneumologista para ele poder confirmar esse diagnóstico iniciar o tratamento e depende muito também da causa que acaba sendo origem da pleuriza mas os sintomas podem ser aliviados com anti-inflamatórios como muitos outros aí que o médico vai receitar tá no caso de infecções respiratórias no pulmão como tuberculose pneumonia até mesmo covid é pode causar essa dor no peito manifestando-se com sintomas como dificuldade dificuldade para respirar excesso de produção de muco tosse como sem sangue febre arrepios e sólidos noturno em casos de suspeita de infecção no pulmão deve-se imeditamente no médico poder evitar que o problema fique grave gente fique grave gente porque geralmente o tratamento no início é feito com administração de antibióticos e outras medicação por alívio dos sintomas tá no caso da asma que é uma doença crônica dos pulmões que causa irritação e inflamação das vias aéreas e numa situação de ataque pode causar dor no peito chiado falta de ar e tosse geralmente tratamento da asma faz-se com remédios corticoides e broncodilatadores e que muitas vezes são usados durante toda a vida além disso existe outras formas de prevenir as crises como não ter animais dentro de casa manter a casa limpa e evitar tapetes e cortinas e manter-se longe de pessoas que fumam bom outro também é embolia pulmonar gente conhecida como trombose pulmonar é uma situação de emergência que se caracteriza porque por entupimento de um vaso sanguíneo do pulmão em geral devido ao que há um coágulo que impede a passagem de sangue causando a morte progressiva da região afetada resultando em dor ao respirar falta de ar de início súbito e que vai piorando com o tempo além disso quando a quantidade de oxigênio no sangue diminui faz com que os órgãos do corpo possam ser afetados pela falta de oxigênio também a embolia é mais comum de acontecer em pessoas que já tiveram uma trombose ou fizeram uma cirurgia recente e tiveram que passar por um longo tempo sem se mexer tá a pessoa que sofre de embolia pulmonar deve ser assistida com urgência e o tratamento consiste na administração de anticoagulante injetáveis tá que vai ajudar a dissolver o coágulo para que o sangue circule novamente além disso também pode ser necessário tomar analgésico para poder aliviar essa dor no peito e a realização de outros procedimentos que vai depender da gravidade do quadro da pessoa tem também a ter a chama de arteles que tazia pulmonar gente que caracteriza por uma complicação respiratória que impede a passagem do ar necessário aí devido ao colapso dos ao chama de ao pé se ao 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 velho pulmonar né e geralmente ocorre devido a fibroses císticas ou tumores e lesões no pulmão resultando em que não é intensa dificuldade para respirar tosse persistente e dor constante no peito qualquer alteração que causa intensa dificuldade para respirar deve ser avaliado pelo pneumologista o mais rápido possível gente assim o ideal é que se vá ao hospital e o tratamento depende da causa da da a tectalase pulmonar e em casos mais graves pode ser necessário recorrer a cirurgia para poder limpar essas vias aéreas ou mesmo remover a região afetada aí do pulmão tá bom também a enfisema pulmonar é uma situação em que os pulmões perdem elasticidade ao longo do tempo o que resulta na destruição dos alvéolos e o surgimento aí de sintomas como sensação de falta de ar o cansaço excessivo dor no peito tosse persistente e chiado também no peito tá bom é recomendado evitar permanecer em ambientes com muita fumaça ou poluentes além de evitar fumar pois pode agravar os sintomas além disso é importante aí que o pneumologista seja consultado para que a gravidade dos sintomas possa ser avaliadas assim ser indicado é um tratamento mais adequado né gente que possa envolver a uso de outros medicamentos para poder dilatar as estruturas do pulmão e poder aliviar os sintomas também tem a a pinomotorax chama de pneumotórax é acontece quando o ar escapa para o espaço preural que é um espaço entre os pulmões e a parede torácica aumentando assim a pressão nos pulmões e causando dor intensa ao respirar sensação de falta de ar alterações do batimento cardíaco e pele azulada principalmente dos dedos e dos lábios tá gente é importante o hospital imediatamente assim que surgirem sinais e sintomas indicativos de pneumotórax porque assim é possível identificar a causa e iniciar o tratamento mais adequado sendo normalmente realizado o procedimento para retirar o excesso de ar que está acumulado tá bom problemas cardíacos alguns problemas cardíacos como infarto angina e arritmia também pode causar dor intensa no peito além de palpitações inchaço cansaço excessivo respiração mais acelerada além disso no caso do infarto é comum que a dor no peito irradie para o braço havendo sensação de formigamento nesses casos é recomendado consultar o cardiologista para que possa ser feito os exames que ajudem a identificar a alteração cardíaca e iniciar o tratamento mais adequado de acordo com a causa do problema cardíaco também na crise de ansiedade tá gente essa situação de ansiedade de ataque de pânico em algumas pessoas pode sentir até dor no peito por respirar e mais rapidamente o que pode levar ao desequilíbrio entre a quantidade de oxigênio e dióxido de carbono gerando também tonturas dor de cabeça e dificuldade de concentração uma boa forma de tentar diminuir a ansiedade aliviar a dor e fazer respirações para o interior de uma sacola de papel sabe por pelo menos cinco minutos tentando controlar a respiração caso a dor não melhore é aconselhável tá gente é hospital tá bom então não deixe para depois não e é isso espero muito aí tem tirado alguma dúvida em relação aí a dor né que eu falei dor no pulmão comente aqui embaixo dessa opinião é muito importante o comentário que aí quem sabe eu leio seu comentário no final do vídeo tá bom obrigado pelo like por se inscrever por fazer parte aqui do artrite vamos ler mais um comentário vamos ler mais um comentário no vídeo cifose um beijo um grande abraço aí por luiz mateiro de são paulo acho que é luiz mateiro iara são paulo acho que é isso tá tá é fui diagnosticado com espondilite anquilosante e acho que tenho cifose vou perguntar para o reumato minha coluna está entortando para o lado direito do meu amigo tomara que você tenha já ido no reumato para ver se diagnóstico tá bom depois você comenta aqui embaixo que depois você comenta aqui nos comentários é se tá tudo certo como foi o diagnóstico tá luiz mateiro iara são paulo obrigado por comentar um grande abraço no seu coração tá bom é com deus vai dar tudo certo e é isso gente pois eu leio mais comentários tá um beijo no coração gente fiquem todos com deus ó a gente se vê no próximo artrite amatório de muita lenda juntas te vejo no próximo vídeo fiquem com deus tchau tchau